Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da extinta Expresso Vitória da cidade de Porto Nacional no estado do Tocantins. Pesquisei sobre essa empresa e infelizmente não achei nenhum arquivo sobre a sua história. Se você conheceu essa empresa e sabe alguma coisa sobre ela, compartilha aqui conosco no campo dos comentários. Aproveitar e mandar um grande abraço a todos os amigos que moram no estado do Tocantins e sempre acompanham o canal e a página Clube do Ônibus Antigo. Separei nesse vídeo praticamente todos os ônibus existentes dessa empresa que foi extinta. Que por sinal tinha várias relíquias, modelo Macopolo, modelo Nilsson e entre outros. E a maioria deles no chassi Scania e Mercedes-Benz. Mais uma empresa de ônibus antigos que infelizmente já foi extinta e você só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Música 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 Se gostaram do vídeo já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. E deixe aqui embaixo o seu comentário. E não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. Música 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 Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música